Salve, salve galerinha do mal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kooli Gameplay, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje não é um clickbait, é apenas um vídeo lhe ensinando a como obter mais pedras de alma de modo lícito. Aqui tem coragem. Quer dizer, é um truque aí, não é um cheat, nem nada, o próprio jogo lhe oferece esse benefício, contudo aí você precisa de gastar cerca de 30 minutos aí da sua vida para conseguir determinadas quantidades de pedras de alma. Vem, que viagem é essa, véi? A questão que se segue é a seguinte, você criou um personagem, terminou o primeiro mapa, foi para a cidade de Itários, correto? Beleza. Naquelas primeiras missões iniciais de Itários, tem uma missão que oferece como recompensa o armazém móvel. Então, se você, por exemplo, não utilizar as pedras de alma daquele personagem, você, ao ganhar aqui o armazém móvel, pode colocar a sua pedra de alma nele. Ok, vamos supor que cada personagem forneça cerca de duas pedras de alma. Então você depositou duas pedras de alma aqui, beleza. Aí você vai fazer o seguinte, você vai apagar esse personagem, criar outro personagem. E nesse outro personagem, você vai repetir o processo, vai terminar o primeiro mapa, chegar na cidade de Itários, ganhar esse armazém móvel e colocar aqui em pedra de alma. Por quê? Porque à medida aí que você for ao pano de nível, o seu personagem principal, vamos dizer assim, é uma pedra de alma mais 5, vai lhe ajudar muito. Então, essa aí é uma maneira de você obter diversas pedras de alma mais 5. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Lembrando que esse armazém, ele é vinculado à sua conta. Porém, você precisa de ter um personagem pra manter esse armazém funcionando. Se você, por exemplo, apagar todos os seus três personagens, que é o limite máximo de criação, você provavelmente irá perder aí todos os seus itens. Contudo, se você deixar um personagem principal e cria, vamos dizer assim, duas mulas, a cada mula aí que você for criar, você vai poder colocar aí mais pedras de alma. Ah, Caolho, beleza. Você tá falando então que eu posso fazer esse processo aí indefinidamente. Sim, é isso que eu tô falando. Que merda, hein? Sabia não? Pelo menos, é até o GM ver esse vídeo e optar pelo armazém não ser mais vinculado à conta e ser um personagem. Mas até o momento é vinculado à conta, então você pode fazer isso indefinidamente. Ah, então por que você só tem 8? É simples. É porque o meu próximo vídeo aí, eu tô planejando em fazer gameplay aí com todas as classes, eu já tenho um vídeo desse. Só que contudo, aquele lá é de todas as classes do nível 1 ao nível 20. Agora eu vou fazer um vídeo de todas as classes do nível 20 em diante. Ou seja, eu vou colocar aí com a magia própria do feiticeiro, com a magia própria aí do guerreiro, com a magia própria do mago e com a magia própria aí do cara da lira, que é o bar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, né, como eu tô upando aí os personagens, eu não tô com tempo de toda hora criar um personagem, colocar no mais 10 e colocar aqui. Eu vou esperar finalizar aí esse vídeo, de fazer a gameplay com todos os personagens no mais 20. Depois aí de eu terminar esse vídeo de gameplay de todas as classes, eu vou escolher apenas um deles, que eu gostar mais, e deixar sendo como meu principal. Aí o resto eu vou apagar e criar outras mulas para fornecer aí essas pedras de alma meio que indefinidamente. Então é por isso que eu não tô com o número do tipo assim, 30 pedras de alma, fraco. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. É basicão, é bem simples, é questão apenas do armazém. Só que contudo, eu percebo aí que os iniciantes, né, as pessoas que estão começando a jogar agora, estão com dúvidas aí de como obter mais pedras de alma. E esse é um método de obter pedras de alma, pelo menos até o GMV ir querer tirar essa farra, né. Porque convenhamos, se você ser um personagem aí e deixar ele tipo assim full mais 5, ele vai dar um dano assim bem da hora. Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo aí bastante simples, como vocês viram aí, não é bem clickbait. Quer dizer, pode até ter um pouquinho, mas a informação que é como obter mais pedras de alma foi passada pra vocês. Então eu entendo que não é um clickbait. É verdade, quer dizer, às vezes não. Opa, uma informação muito legal aí que eu esqueci de mencionar. O armazém, né, o móvel, o armazém que tá intercalado aí com todos os personagens aí da sua conta, ele também pode armazenar ouro. Ou seja, eu tô com dois de ouro aqui. Eu posso vir aqui nesse primeiro aqui e depositar e colocar aqui o ouro que eu tenho, né. Pronto, coloquei, zerou aqui. E aqui tava com 16 e foi P18. Por que eu tô falando isso, né? Porque você vai criar o seu personagem, vai colocar as pedras de alma aí no armazém. E aí ele vai ter provavelmente algum ouro, algum trocado. Aí você pode colocar esse trocado no armazém também. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Você deleita o personagem, mas o ouro, os itens e tudo mais que é essencial, se mantém. Então é isso aí, só finalizando aqui com chave de ouro. Aqui é o Call of Duty Play, por favor. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E lembre-se, um olho no game, outro olho no like.